Leonardo Silva Revisor Revisorreo Eu lembro que quando eu estava em depressão, suicida, eu já sabia desse ensinamento. Como vocês viram no meu currículo, eu conheci o poder da mente com 16 anos de idade. A maioria das pessoas sabem através do livro do Lauro Trevisan, O Poder Infinito da Mente. E eu já sabia que tudo que está te acontecendo existe um propósito maior. E diante daquela dor que eu sentia, eu olhava para o céu e eu gritava com Deus dizendo Ok, eu sei que é o melhor para mim. Eu sei, mas eu não entendo. Por que tanta dor? E eu gritava, eu brigava com Deus de ficar sem voz. E eu dizia, eu não entendo como que eu posso achar que esse caos é o melhor para mim. Sem dinheiro, 700 mil reais em dívidas, Sem dinheiro para comer com as crianças. E eu dizia, como que eu posso achar que isso é o melhor? Agora, pensa onde eu estou hoje. Como nós somos ignorantes perante a sabedoria do universo. Entenderam? E hoje eu tenho uma outra visão disso tudo. É como se tivesse um eu holográfico na frente, olhando todas as infinitas possibilidades. Olha que interessante. E ele sabe que é esse o caminho aqui que você precisa andar para chegar lá onde você tem que chegar. E quando a gente tem essa compreensão, a gente começa a perceber. Pô, isso é verdade. Eu estou passando por isso aqui, que eu não compreendo, que eu não entendo, que eu não aceito. Mas, é para cá que eu estou indo. E pegando um link aqui, tudo aquilo que você não aceita, persiste, permanece. Portanto, a aceitação é o pilar para que você possa vibrar abundância e prosperidade. Vamos lá, então? Ter a ligação com Deus. Alinhar a sua vontade com a vontade do todo. Alinhar os seus pensamentos, sentimentos e ações com a vontade do todo. O amor. É interessante que estamos falando de física quântica e falamos de Deus, né? E para vocês compreenderem, antes de entrar para a física quântica, há um ano e meio eu era ateia. Eu não acreditava em Deus. Tamanho o sofrimento que eu vivi, eu não acreditava que existia um Deus. E eu passei um ano e meio sem acreditar, sem ter fé diante daquele sofrimento todo que eu estava passando. e aí eu começo a estudar muito para compreender como que eu havia criado aquele caos na minha vida, porque eu já conheci os poderes da mente, eu sabia que a minha própria mente havia me colocado naquele local, aí eu entro para a física quântica e quem eu conheço? Deus. Foi lá que eu encontrei Deus. A física quântica prova a existência de um Criador, uma substância primordial de onde tudo emerge. Quem é Deus na física quântica? Vácuo quântico. Deus. Deus. Lindo, né? Aí está os ensinamentos. Deus. Deus. Tuve. Quântico. Tuve. Uou. Quântico. 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 Amém.